Olá pessoal, hoje vou fazer um prato muito diferente, é um curry de cogumelos e ervilhas congeladas ótimo para vegetarianos, não para veganos porque tem leite, manteiga, etc. É obviamente um prato do norte da Índia, porque um dos ingredientes é iogurte e isso é típico do norte mas fica muito suave, muito cremoso e pode ser um excelente acompanhamento ou então um prato principal para um jantar vegetariano. Aqui estão os ingredientes, vocês estão vendo aqui duas colheres de sopa de iogurte, sem açúcar evidentemente 80 gramas de castanha de caju crua, que eu deixei de molho em água morna durante 20 minutos e nós vamos bater o iogurte, as castanhas e um pouco dessa água, 50 ml dessa água no liquidificador depois uma pimenta fresca verde, um centímetro mais ou menos ou dois de gengibre e três dentes de alho que eu vou bater também no processador, depois também vou bater a meia cebola, mais ou menos 100 gramas para ficar uma pasta. As únicas especiarias que ela recomenda são canela, isso aqui é casca de canela cravo e algumas sementes de cardamomo. 300 gramas de cogumelos leite integral de preferência e 100 gramas de ervilha. Eu vou usar também em vez de óleo vegetal que ela recomenda, eu vou usar o Gui, que é manteiga clarificada, visto que nós temos leite e iogurte na receita. Além disso, um pouquinho de pimenta, essa aqui não é muito ardida, sal e um oitavo de colher de chá de açúcar. Agora vamos passar a ação. Uma coisa é pulverizar as especiarias secas. A gente pode fazer isso no almofariz ou, neste caso, como ela pede uma coisa muito fina, eu vou usar um moedor de café que eu uso só para moer especiarias. Aqui está o resultado. Nós vamos processar o alho e o gengir. No liquidificador, vão 80 gramas de caju cru, duas colheres de sopa de iogurte grego e 50 ml da água em que os cajus ficaram de molho. E agora, a cebola no processador. A primeira coisa, uma colher de sopa de Gui. Então, a primeira coisa agora é fritar a pimenta. Vai perfumar a manteiga. Agora, a pasta de cebola. Agora que a cebola murchou bastante, nós vamos colocar a pasta de gengibre com alho, fritar por um minutinho e daí já acrescentar a pimenta seca e aquela combinação de cravo, canela e cada um. Agora, nós vamos colocar aquela pasta do iogurte e das castanhas de caju cruas, batidas com a água, onde elas ficaram de molho. Agora, nós vamos acrescentar o leite aos poucos, até essa pasta ficar cremosa. Bom, agora que o molho está cremoso, nós vamos... Vamos acrescentar os cogumelos, 300 gramas, 1 oitavo de colher de chá de açúcar e uma colher de chá de sal. Agora, nós vamos cozinhar mais ou menos por uns 5 minutos em fogo baixo e eu vou tampar um pouquinho para cozinhar os cogumelos. Agora, vamos tampar para cozinhar os cogumelos. 5 minutos. Vou mexer uma vez, só para ter certeza de que não está pegando no fundo. Também vou aproveitar para experimentar o molho, para ver se não falta nada. Bom, agora eu vou acrescentar as ervilhas. E deixar ferver por mais uns 4 ou 5 minutos. Eu vou deixar aberto, porque eu achei que está com muito molho. É para secar um pouquinho. Bom, pessoal, aqui estão os cogumelos com ervilhas. É um curry muito suave. Como eu disse, serve para acompanhamento do prato principal. E eu vou comer com um bom arroz basmati. Bon appétit e até a próxima! E aí